O processo do segundo caso Vatilix deu a palavra à defesa esta segunda-feira. O julgamento que decorre no Vaticano tem cinco arguidos. Dois jornalistas, uma consultora em comunicação, um parlado e o seu secretário. A divulgação ilegal de documentos do Vaticano e a publicação das informações confidenciais em dois livros podem valer entre quatro e oito anos aos acusados. Francesca Tchau, que afirmou à entrada do tribunal, estar tranquila porque não deu documentos a ninguém. A consultora fazia parte da comissão instaurada pelo Papa Francisco para estudar os organismos económicos e administrativos da Santa Sé e propor reformas. O padre espanhol Valé Robalda afirma ter sido manipulado e seduzido por Francesca Tchauqui para obter os documentos. O parlado era o secretário da comissão e é o único arguido que se encontra em prisão preventiva. As informações servem de base a dois livros, Via Crucis, escrito por Jean-Louis Ginuzzi e Avareza, da autoria de Emiliano Fittipaldi. As obras denunciam a corrupção na Santa Sé, o desvio de fundos da caridade para o sustento de vidas luxuosas de alguns cardeais e as dificuldades que o Papa Francisco enfrenta para reformar a Coria Romana.